Boa, valeu! E aí, rapaziada, aqui de novo começando, deixa aquele lequezão pra fortalecer, vamos que vamos, né, a ruazinha do Grau ali, Esperança. Fala, galera, começando mais um vídeo aqui no canal, DL Grau de Bike, né, rapaziada, conteúdo de moto, conteúdo de bike, né, vai, mano, vai aprender um pouco de tudo, e tamo dando uns treinos de moto também, segue nós no Instagram, primeiro link na descrição, tá aí nossa motinha, a seta quebrou, mano, que dó, tem que arrumar essa seta logo, rapaziada. Essa carenagem também soltou aqui, ó, moto véia é fogo, essas motinhas assim antigas, mano, desmonta tudo, e também nem arrumei, mano, aí que vai quebrar mais, né, rapaziada, então, mano, vamos dar uns treinos aqui, ó, tamo no Esperança aqui, ó, ruazinha tá vazia, tamo aqui, mano, não sei nem que hora que é, rapaziada, a motinha tá aí, vamos deixar ela dar uma esfriada, e, mano, vamos pros videão, acompanha aí, vamos dar uns treinos, né, vou cortar só as partes do grau, mano, porque ficar gravando indo e voltando não dá, vou cortar, vou deixar só as partes do grau, os treinos, então, mano, a motinha tá aí, ruazinha tá aí, vamos tirar uma foto aqui, cabulosa, ó. Tá gostando dos vídeos? Comenta aí, mano. Só marcha, a motinha aí, ó, Titãzinha KS2000, ano 2000, ela é uma 125, e ela é carburada, rapaziada, dá varetadinha, tá? A bichinha anda bem, mano, bichinha anda bem, gostei. Lembrando que é a nossa primeira motinha, né, muito gratificante isso aí, rapaziada. Então, vamos dar umas, vamos procurar uma viatura lá embaixo, rapaziada, a branca, hein. Cê é louco, tremi agora na base. Vamos lá pra trás, porque lá pra trás ninguém vai ver, nossa. Ó, uma ligada, primeira ligada do dia, mentira, segunda. Mentira que não foi nem a... Nossa, minha filha, vai deixar na mão? Eu descei em marcha alta. Rapaziada, eu coloquei 10 de gasolina ali daquele famoso 10, pra poder garantir, né? Tinha gasolina, mas tem pouco. Aí eu coloquei mais 10 só pra não... Só pra não ficar na mão mesmo, da mão da mão mesmo. Ontem à noite nós veio treinar aqui, mano, tava saindo bastante grauzinho, rapaziada. Vamos, vamos dar uma parada aqui, deixa a motinha esfriar um pouco. E eu já volto com os treinos pra vocês, tá ligado? Aí, ó. O bagulho é só nós, filha, só nós. Só nós tá aqui na área proibida. A motinha. Mano, essa motinha é muito boa, rapaziada. Eu gosto demais dela. Logo, logo eu vou fazer um projeto nela. Deixa eu começar a trabalhar. Minha habilitação tá quase chegando, vou começar a trabalhar e vou começar a mexer nela, rapaziada. Por que não faz um projeto dele? Na motinha coloca uma frente, coloca o bacalhau. Mano, tudo é dinheiro, rapaziada. Nada é de graça e não é só você querer que vai, pô. Tem que ter dinheiro, galera. Senão não sai nada. Tamo junto? Espero que vocês entendam aí, rapaziada. Só salvinho. Já vamos aliviar os freios aqui, né? Que se não, essa roda aqui tá pegando demais, mano. Vamos aliviar um pouco aqui, né? Vamos ver. Ah, tá bom, né, galera? Acho que tá bom. Baixou bastante. Ontem eu também tinha soltado o freio. Só o freio de trás. Esqueça tudo. Ligou. Barulhinho da injeção. Esquece que não tem. Vamos lá, né? Vamos tentar aqui, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou treinar com o pé no chão, depois eu vou treinar normal. Tá pela, quase, hein? Quase que nós deixamos morrer a bichinha. Cuidado, deixar a lenta dela mais alta aqui. Aí, agora sim. E aí, agora sim. E aí 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 Freio tá bom Ou tá mais ou menos Não sei Vamos treinar Com É no chão aqui Tem que ser mais na subidinha Muito devagar Ela morre, mano Eu acho Tem força, sei lá Vamos com dois pés no estrivo Agora, galera Tá batendo tudo aqui, mano Nossa, a câmera aqui tá machucando Tá quase vindo Mas tem que deixar mais a perna apertada aqui, ó Tô soltando Segunda não vai, né, filha Segunda não tem nem como Até dá, mas a relação tá ruim Mais um Mais um, mais um, mais um E aí E aí E aí E aí E aí Tá prelo, quase passei agora, hein? Agora vamos, dois pés na estriva. A mutação é muito forte. A grade tá alta? Vamos lá. 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 Galera, não tô trocando muita ideia porque eu tô treinando, tá ligado? Aí não tem o que falar, não treino, mano. Isso me atrapalha. Tem que deixar lá mais pra trás, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Ó parece que tem o barulho da placa mentira é nada a ver é ou mais um tá fluindo mais o que tá fluindo o que você você faz Oxi Escutou um barulho aqui, rapaziada Não sei se foi o freio que ficou ruim Peraí, peraí que não vai ver aqui Olha eu imaginando que é a placa Nem como ser a placa, o bagulho nem tá subindo direito Tá nem 360 graus Alguma coisa tá batendo ali Acho que é a placa que bate, tá ligado? Por causa que tá com suporte Aí ela que manda o grau e volta Dá a impressão que tá batendo alguma coisa Mas é a placa Tipo BBB, rapaziada, quando a habilitação chegar Se acompanha E mano, vai pra fazer vídeo na entrega Rapaziada, na nossa entrega Só marcha Noturno, de dia, não sei, vamos ver E eu vou gravar meu primeiro dia na entrega, rapaziada Eu não conheço rua nenhuma Mas vai usar celular Vai ficar perdido Vai ser aquela resenha, tá ligado? Olha que ela subiu bem Agora ela veio, hein? Calma, não se empolga Não se empolga Não pode se empolgar Você viu, né, rapaziada? Quase que não é isso Se empolga Mas não é corrigir nós mesmo Mano, tô fazendo várias casas aqui, hein, rapaziada Boazinha do grado aqui um dia já era Esse aqui era tudo vazio, ó Aqui ainda tá bom Olha, ela já tá vindo Meu espéu tá indo pro lado, ó Ó, agora eu subi bonitinho, ó O espéu tava legal aqui, ó Não, mano, eu não posso fazer isso Eu tenho que vir de boa controlar no freio Essa já foi Agora já era Hoje a gente vai sair acelerando Não aprende não, eu acho, mano Não aprende Eu acho que tem que treinar mais o freio Acabou bombando e controlando no freio Até lá vim pra trás, sei lá Olha o dedo querendo ir pro freio Vocês viram, rapaziada? Quando a moto subiu demais Meu dedo querendo ir pro freio da frente Mas não vai adiantar nada Tem que lembrar do pé O pé, o pé, o pé Tem que lembrar do pé Já tinha esquecido já, mano Fiquei tanto tempo Fiquei tanto tempo sem treinar um grau aqui Nessa moto Já tá voltando o costume de colocar a mão aqui de novo O freio Não adianta nada A moto nem tá parando direito Só pra roda não parar no alto Como se eu levasse muito, né? Mas tá suado Pegar daqui já, ó Olha, agora foi, hein? Mano, acho que eu vim cedo demais treinar Olha o busão ali, ó Se o busão tava aí quando ela chegou Sei lá Vamos tentar mandar agora Com o pé no chão Não, o busão não tava, não Olha o cachorro lá embaixo Dois pra me pegar, ó E aí Ah mano, já tá bom né rapaziada, de treino por hoje Acho que não hein Legal, legal, legal Mano, daqui a pouco vai vir várias pessoas da grau aqui rapaziada Só que aí eu vim mais cedo né, que eu vou trabalhar O cara vai naquele topo ali e vem e manda de lado, tá ligado, naquele topão lá em cima Aí tipo, eu vinha só até, mandava daqui até aquele bloco lá só Aí eu voltava pra trás Parabai aqui ó, vamos lá, vamos lá Olha o dedinho querendo ir pra lá ó Olha que agora é uma pontinha Nossa, agora eu tô sela mais hein mano Nossa biada Olha aí, subiu mais hein Nossa, subiu que ficou leve agora Nossa, por isso os caras falam que depois que subiu já era Olha o barro Dá uma descansada no motor aqui né rapaziada Tá muito quente Galera, deu uma parada aqui pra descansar mano Olha a graminha, chavinha aqui pra fazer um acampamento hein Ó Vai ganhar a hora pô Tirei uma fotinha dela aqui rapaziada Vai tá lá no meu Instagram, firmeza Segue meu Instagram hein Primeiro link na descrição Marcha Segue nós lá Segue minha página também de bike Página de Grau de Bike A página é dela e Grau de Bike Tamo com 10.800 seguidores lá E no meu perfil pessoal Tamo quase batendo 20 mil Então segue nós lá Lembrando que nós tá em todas as plataformas Facebook, Kawaii, TikTok Mano Então comenta aí Como você conheceu o canal Por onde que você veio Qual o vídeo que você veio Se veio pelo TikTok Se veio pelo Kawaii Se veio pelo Instagram Se veio por recomendação do YouTube Qual o vídeo foi Comenta aí também E mano, acho que eu já vou embora galera Tá bom os treininhos hoje Mais que isso pode dar merda né Então vamos tirar um pouquinho Pra treinar todo dia Só um salvinho boa pra nós Daquele modelo Vamos tentar o último aí O caminho pra ir embora né Vamos que vamos Vou gravar o caminho não rapaziada Premeza? Ó Eu tô sentindo que eu tô pegando Uma certa experiência galera Mais um, mais um É isso aí rapaziada Deixa bastante like Se você quiser Nós grava o nosso próximo treino Vamos gravando aí Até vocês acompanharem a minha evolução Primeiro Primeiro Deixa o likezão Olha o que fizeram aqui Essa lombada rapaziada Fizeram por causa do grau Vou mostrar pra vocês Olha o lombadinha que fizeram aí Pra os caras não dar grau de moto Mano aqui loto de moleque Rapaziada Olha os caras fizeram essa lombada Pra mim não atrapalha Mas por que você falou Não atrapalha Atrapalha assim passando Não atrapalha pra mim Porque eu não tô levando no grau ainda né mano Mas os caras que mandam Os caras vêm e mandam de lado Subindo lá em cima E até lá embaixo Até de bike também Não dá mais pra mandar É isso aí Vamos que vamos embora né Marcha rapaziada Fortalece o like Se inscreve no canal E ativa o sino Tamo junto Tamo junto Que vamos né rapaziada Aqui tá uma metade do caminho Tipo o BBB Elas que é MV Ah Aqui tá uma metade do caminho Se inscreva no canal.